O ministro da Fazenda explicou como o governo federal vai garantir os recursos para cobrir as despesas resultantes da negociação com os caminhoneiros. O custo será de R$ 9,5 bilhões. R$ 3,8 bilhões serão de um corte no orçamento. Os outros R$ 5,7 bilhões virão de uma reserva de contingência, uma sobra que está prevista no orçamento deste ano. Será um desconto de R$ 0,46 no preço do diesel, R$ 0,16 da queda dos impostos. Valor a ser compensado com a reoneração da folha de outros setores. Os outros R$ 0,30 virão de subsídios. Essa primeira redução de R$ 0,16 é neutra do ponto de vista fiscal porque terá a compensação no exercício financeiro de 2018. Quando é que isso chega na bomba? Tão logo aprovado o projeto de reoneração da folha, que permitirá ao Sr. Presidente da República sancionar o projeto, encaminhar os atos legais para redução do PIS-COFINS, zerar a CID e apresentar as medidas de compensações complementares à reoneração da folha. Segundo componente da medida, portanto, de R$ 0,30 para a gente chegar na redução de R$ 0,46. Esse adicional de R$ 0,30, como é que isso funciona? Isso será uma subvenção econômica de R$ 0,30 por preço por litro de diesel. Evidentemente que isso é uma despesa imprevista e, portanto, não estava no Orçamento Geral da União. Então, nos termos da lei, toda vez que você tem uma situação imprevista, urgente e relevante como essa, eu acho que quanto a isso não há dúvida por parte de ninguém, nós podemos recorrer ao crédito extraordinário. Com esse cálculo, o Ministério da Fazenda aponta que mesmo com a redução de R$ 0,46 no preço do diesel, a meta fiscal e orçamentária será cumprida. Além disso, essas medidas garantem a autonomia da Petrobras, a competitividade do mercado e também o respeito à lei de responsabilidade fiscal. Essa redução no valor do diesel valerá por 60 dias. Depois, os reajustes vão ser feitos uma vez por mês. Nós temos que fazer pelo menos duas medidas provisórias. Uma, que é a criação desse programa de subvenção de R$ 0,30 por litro de diesel consumido no Brasil, de agora até o final desse ano. Segunda medida provisória é o crédito extraordinário, que vai dar a contrapartida orçamentária para a realização dessa despesa. Então, nós temos que fazer pelo menos duas medidas provisórias.